Eu te seguirei, Jesus Eu te seguirei, Senhor Mesmo que eu enfrente sofrimento Eu te seguirei, Jesus Tu mudaste toda a minha vida Fui gerada em novo nascimento Onde posso ir, se não for contigo Tu és meu Senhor e Rei Eu te seguirei, Jesus Eu te seguirei, Senhor Mesmo que eu enfrente sofrimento Eu te seguirei, Jesus Tudo que não quero, isso faço Não existe bem nenhum em mim Como consegui ser vitoriosa Só por teu poder, meu Deus Eu te seguirei, Jesus Eu te seguirei, Jesus Eu te seguirei, Senhor 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 Mesmo que eu enfrente sofrimento Mesmo que eu enfrente sofrimento Eu te seguirei, Senhor Eu te seguirei, Senhor Eu te seguirei, Senhor